Fala pessoal, Daniel Mamura da Consultoria Digital e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre marketing de relacionamento Então vamos lá, hoje eu vou trazer um comparativo para você entender como que funciona um marketing tradicional um marketing de convencimento, vamos dizer assim, versus um marketing de relacionamento ou seja, um marketing de conexão com a sua audiência, com a sua base Então no primeiro ali no marketing, vamos dizer assim, tradicional, como que eram feitas as coisas? A marca ficava toda hora tentando te convencer de que ela é uma boa marca, uma boa empresa, tem um bom produto, um bom serviço ou seja, ela só fala de argumentos e isso até certo ponto convence, isso aí vai vender muitos produtos, muitos serviços Dá para viver assim, tanto que o marketing foi por muito tempo feito desta forma Porém, na realidade atual e dependendo ainda muito do seu produto ou serviço Esse não é o melhor método para você conseguir fazer uma venda, principalmente se for um produto ou um serviço que exige uma venda mais complexa que nós chamamos, ou seja, ela leva mais passos para ser realizada Aí entra um marketing de relacionamento, onde a gente vai ter que mostrar para a nossa audiência para as pessoas que tiveram o primeiro contato ali com a gente, que elas podem confiar na gente Mas para que elas possam confiar na gente, a gente precisa mostrar que nós somos uma autoridade no assunto e nem sempre vai ser possível fazer isso no nosso primeiro contato Para construir uma imagem de autoridade, a gente vai precisar mostrar depoimentos, cases, resultados que a gente consegue entregar e muitas outras coisas, muitos outros argumentos para que a pessoa veja, realmente essa empresa aí, ela é autoridade no assunto Então para que a gente possa fazer isso com qualidade e no tempo ideal ali dentro da jornada de compra desse lead que a gente está aí trabalhando A gente vai precisar manter o que? Um relacionamento com a nossa base Então é muito importante que você, desde o primeiro momento, crie oportunidades para a pessoa deixar um e-mail em troca de um material rico que você produziu que ela te siga no YouTube, igual eu vou te pedir agora para você já se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para você receber mais dicas de marketing digital E você vai acompanhando o que? Através do e-mail, do YouTube, do Instagram, do Facebook Como que essa empresa, né? Ela consegue gerar resultados para os clientes dela Cases, depoimentos de clientes Você vai manter esse lead sempre atualizado do que está acontecendo E isso, esse processo de relacionamento vai construir uma autoridade em cima aí dessa sua audiência e consequentemente vai trazer a confiança que ela precisa para adquirir o seu produto ou serviço A estratégia de relacionamento que tem dado mais certo aqui na consultoria digital é justamente essa de a gente produzir materiais ricos e em troca a gente capturar ali o e-mail de contato da pessoa e iniciar um relacionamento Isso aí faz parte da nossa estratégia de inbound marketing E está dando tão certo que nós somos finalistas do prêmio Agência de Resultados 2020 lá da Resultados Digitais Nós estamos concorrendo lá como uma das agências que mais utilizou bem essas estratégias de inbound marketing utilizando a ferramenta RDA Station para gerar leads, oportunidades de negócio aqui para a nossa agência Então é sinal aí de que a gente está utilizando muito bem Isso aí você também pode utilizar aí no seu negócio E qual que é o segredo? Você vai ter que fazer uma comunicação que é personalizada de acordo com os interesses das pessoas que estão ali entrando em contato com você Se você é como a consultoria digital que oferece vários serviços ou vários produtos você tem que entender qual que é a linha de comunicação que você precisa criar com cada um dos perfis de público que você capturou aí para dentro da sua base de contatos Vou dar um exemplo aqui da consultoria digital Quem baixa um e-book explicando sobre SEO nós temos toda uma linha de comunicação e relacionamento para pessoas que estão interessadas em SEO da mesma forma de inbound marketing, performance e outros serviços de marketing digital Dessa forma a nossa comunicação fica muito mais alinhada e personalizada com o interesse daquela pessoa Então você pode fazer isso aí no seu negócio Mas se você não tem ideia de como começar isso eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo onde você vai preencher um formulário para receber uma consultoria gratuita do nosso time para te dar as primeiras orientações sobre o que fazer como elaborar a sua estratégia de relacionamento com os seus clientes o link está aqui na descrição vai lá e já preenche para você não perder a oportunidade de ganhar uma consultoria gratuita Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha Se não é inscrito no canal, se inscreva Ative o sininho para receber todas as nossas notificações e eu vou deixar mais dois vídeos aqui na tela para você continuar acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube E eu te vejo num próximo vídeo Até lá! Tchau!